Royal News Nossa, que coisa maravilhosa Lembra que você não faz parte do meu Discord, galera É só entrar, o link tá na descrição E se você não é um membro do canal, mano Vê aí na descrição, tem todas as As opções de membro, né Tem valores diferentes e também temos aí Benefícios diferentes, né Então vê aí qual benefício você gosta E torne-se um membro Porque você só tem a ganhar aqui no canal do Royal News Com até gift cards e tal Muitas coisas, então Descrição aí pra eu virar um membro E eu vou chamar ela de Agnes, porque o nome dela é Agnes Não é Pudinzinha Você prefere que chame de Agnes ou Pudinzinha? Gruda nela, mata, mata, mata De pudim? Entendi, Agnes Pudim ou só Pudinzinha? Pode ser Agnes Pudinzinha Agnes, você morreu ali, hein Não quero falar, não é isso Morri Ai, 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 ai Não deu, Agnes Pareceu Devia ter desviado, não deu certo E, e, vou te perguntar mais uma coisa O pessoal gostou muito do último vídeo, sabia? Sério? Porque a galera gosta muito de lolis E você é uma loli Quantos anos você tem, Agnes? Você tem 17 anos e é uma loli? Você não acha que você é muito velha pra ser uma loli? Não, sou muito nova Muito nova? Entendi, entendi E você tem namorado, né? O quê? Você é namora? Não Ah, bom E é, eu não aceitei também, né? Falou no último vídeo que iria ficar comigo, achei estranho Achei um pouco estranho Vai em cima dele, vai em cima dele, vai em cima dele Boa, Agnes Jogou, ó O fino, hein? Vou te falar, Agnes A galera tava requisitando muito você no canal A galera pedindo direto Todo mundo só falava de você aqui Poxa, eu fico feliz É, pra você ver como você ficou Ah, Agnes Agnes Não tá dando, não tá dando É muito complexo Você tinha que ter um Bo full, Agnes Você sabe o Bo? Seu Bo não é, não tem Star Power, né? Não Mas não fala assim dele, tá? Por que? Como assim? Fala assim dele? Porque ele é um bebê Ah, o seu Bo é um bebê? Sim Eu tava falando do Bo, Agnes Seu Bo é horrível, Agnes Não é não Eu joguei muito bem com ele, viu? Vamos tentar mais uma vez Eu acho que dá pra ganhar Vou tentar esforçar um pouquinho aqui de xéria Vou tentar jogar um pouco mais safe Vamos ver o que a gente consegue Quando a chapa dele eu volto Ah, vambora, vambora Agnes, a gente tem que ir pro meio, hein? Pro meio Vai pro meio, vai pro meio Vai pro meio Pega isso aí Vai pra lá É, vamos pegar, vamos pegar aqui, ó Pega do outro lado Meu Deus Pega você, meu Deus Aí, ó Vai tomar Aí, eu tomei Por quê? Ai, mas matei Matei geral, matei geral Ai Você vai morrer Não vou não, não vou não Eu tô muito ferrado Sai daí, sai daí Relaxa, relaxa Papai, mamãe Que sim, a vovó Quando ele vem pra cá, eu ataco Ai, meu Deus Eu vou morrer, eu vou morrer Fica comigo, fica comigo, pelo amor de Deus Ai, ai, ai Bateria fraca Mano, a gente tá ferrado Eu só vou ficar aqui Ferrado? Eu sou muito ferrado Não, aí se alguém passa aí do seu lado Vai te matar Ninguém vai me matar, meu Deus Aqui, ó Eu mato ele aqui, ó Delícia Uma só Ai Faz o seguinte Não, faz nada não Eu ia falar uma coisa pra gente fazer Mas não faz nada não Sai Nossa, eles morreram Eles morreram pra um burro Foi a impressão minha Nossa, pelo menos a gente vai ficar em segundo Pelo menos a gente vai ficar em segundo Vamos ficar em segundo Ai, ele vai te atacar Ai, ele vai te atacar Ele vai te atacar Ele vai te... Morrer Tudo bem Mas a gente ficou em segundo A gente ganha bastante troféu Quer ver, ó A gente ganhou, ó Ganhei sete Você ganhou quantos? Sete Ah, maravilhoso Vamos conjugar mais uma vez, então Porque sim, né Vamos lá, vamos lá E, Agnes Eu quero te fazer umas perguntas aqui, mano Por que você não cria um canal no YouTube de Brawl Stars? Ela tá falando Minha, eu não tenho canal Eu falei, não, ela não tem canal Por que você não cria um canal, Agnes? Ah, especificamente eu tenho um canal, né Você tem um canal? O que você posta no seu canal? Curiosidade sobre mim O que eu gosto Eu gravei um vídeo no Brawl Stars Gravou? E como que ela sabia disso? Posso pôr no seu canal na descrição, Agnes? Pode, claro Nossa, gente Então o canal da Agnes está na descrição Vocês podem se inscrever lá É bem legal Eu nunca vi Nem sabia que você tinha canal Vai pra cima dele Vai pra cima dele Boa, garota Vambora Vou falar que isso aí não foi tão bom Quanto eu achei que teria não Bom, já tô com a minha ult de novo Só, só, só Recuperar um pouquinho de vida Ó, deixa a menina vir aqui, ó Ó, ó Pum Ai, ai O que? Ela tava com a ult Agnes 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 Mano, se ela tira dois tapas Você morre, Agnes Sai daí, pelo amor de Deus Poxa, ela tá Misericórdia 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 Cuidado, ela tá com nove Ela tá com nove Ela tá com... Nem arrisca Nem arrisca Ai, ai, ai Ai, meu Deus Aquele bull paradão ali, ó Ai, ela vai me atacar Ela vai me atacar Eu tô vendo, eu tô vendo Socorre, socorre Não tem muito o que fazer Ai, ferrou Ai, você vai escalar Você vai escalar Ah, não deu Não deu, não deu Mas foi no terceiro Esperou Nós estamos ficando em terceiro Pizeram o troféu É complicado, né, galera Showdown ainda E os brawlers da Agnes Tão meio cansados Ainda mais a minha share Que é meio alta E puxa uma galera alta Mas vamos continuar jogando A gente não para não Porque vamos que vamos Quando achar a partida A gente volta Começou, galerinha Sensacional Até... Não tem tanta caixa aqui Pelo que eu vi, pelo menos Opa, foi uma só, hein, fia Não tem tempo de lutar, tadinho Eu pensei que ia usar duas Mas se contar pra só Ai, fia Você é mal, hein Eu sou mal Ai Ai, 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 ai Nossa, eu vou pegar os dois Quer ver, ó Foi um Ai Agnes Agnes Sai Mata ela, mata ela, mata ela Vai pra cima Ai Não, não, não Ela vai Agnes Agnes Você tinha que Agnes Você tinha que Tá andando junto comigo Agnes Sai daí, agnes Sai daí, sai daí Sai daí Você vai morrer Se você morrer eu vou ficar triste Sai daí Ah, você redigeu pelo menos Ah, então tudo bem Então você podia ter morrido, né Ah, 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 ah A merda, ah, ah Ah, você vai em cima dos dois também Eu matei, mano Tá falando o que? Ai E morreu A culpa é sua Não, a culpa não é minha A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Se não fosse você Ele tava brigando Você foi pra cima Mas a culpa é sua A culpa é sua Vamos outra Vamos outra Nossa Morrer não, morrer não Morrer não, morrer não Ai, isso é muito complicado Vem cá Tá difícil Cadê tu, homem? Eu tô aqui no meio Entra aqui, meu Deus Mata ela Boa garota do céu Vamos ficar no meio Vamos ficar no meio aqui, mano Toma cuidado Fica vendo quem que vai entrar Ó, tem uma rosa vindo aqui, ó Vou comer ela Cadê? Comeu, comeu Comeu Comi Suave Comeu Tá de boa Cadê tu? Fica aqui comigo Ela tá fraquinha, tá fraquinha Ela tá fugindo Ela tá fugindo Aqui, ó Matei já Obrigado que o Alineus, né Pelo menos uma partida a gente tem que ganhar Calma, calma Tá tranquilo, tá tranquilo Relaxa Isso, deixa eu vir Ó, vou pegar essa aqui, ó Foi uma só Tipo, eu quero subir nessa rosa aqui, ó Ih, rapaz Matei a menina ali Tem duas bagulhas ali Vou pegar Peguei já Você tá forte Você pode ir pra cima de qualquer pessoa Você tá forte pra caramba Relaxa Nossa senhora Ninguém pega a gente Ó, eu quero pegar esses dois caras aqui, ó Acho que é só de chegar perto Nossa, olha o dano que eu dou nos caras Aí, boa, garoto Você viu como você tá forte? Pô, relaxa Que você tá forte, Ana Ninguém te mata, não Nossa, eu tô muito forte Tô muito feliz Ai, ela me jogou no gás Ai, faz Tudo bem, tudo bem Eu tenho uma missão Eu tenho uma missão pra você Eu tenho uma missão pra você, tá Eu quero que você se mate Se mata pra essa Shelly Mataram, mataram, mataram Boa, ganhamos, ganhamos Era pra você se matar Pra eu pegar todos os seus Pyro Points Pra você, acabou pegando os meus Foi legal, bacana Ganhamos Pra minha Shelly Que tava perdida Ainda peguei triste Eu faço mais Agnes, muito obrigado A todos que assistiram os vídeos E a você também, minha querida Por ter participado Sempre um prazer Tê lá no canal Link no canal da Agnes Está na descrição E você quer falar mais alguma coisa Pra galera Aqui, Agnes Sim, eu quero agradecer E eu quero Te mandar uma foto Quê? Eu quero te mandar uma foto Como assim? Você quer me mandar uma foto? Uma foto Deixa eu te mandar uma foto Não Você não vai mandar foto nenhuma Você tá louca? Não, eu quero uma foto Mas que foto você vai mandar pra mim? Ah, depois você vai ver Não, 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 não Não quero foto, pônei Não, não Sai com essas coisas É, abrir uma caixa sem querer Aqui até Fiquei nervoso Não, Agnes Muito obrigado Tamo junto Abraço Beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma